A vida acontece ao nosso redor, aqui na sala ao lado, numa cidade distante ou do outro lado do planeta. Ao olhar o pleno funcionamento das relações, podemos nos perguntar, de onde vem essa energia? Como a vida entra em movimento? A energia está aqui, bem aqui, em mim, em você, em nós. Ela vem das pessoas, uma energia que pulsa por dentro e emana para fora, que renova e evolui para fazer sempre o melhor e que inspira a realizar cada vez mais. É nesse contexto que surgimos e acreditamos que todo dia é como uma aurora. O alvorecer de um novo dia traz novas oportunidades. E com esse novo começo, assumimos um papel diferente, em que ajudamos a construir um amanhã mais positivo. Unimos experiência, a inovação e tecnologia, a tradição. A sinergia perfeita para gerar um futuro limpo e mais sustentável. Estamos aqui para fazer acontecer, dia a dia. Respeitando as pessoas e o planeta. Dando luz às novas ideias e potencializando resultados. Energizando as atuais e futuras gerações. E sempre que voltarmos a nos perguntar, vamos lembrar que a resposta é simples. Estamos aqui para transformar e renovar a energia que impulsiona as pessoas. Aurem.